Vem, vem, vai, 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 vai Pergunta camisa com o olho tampado na meia titania e um gude de mil Mata-se cara do trio, mata-se cara do trio Pergunta camisa com o olho tampado na meia titania e um gude de mil Vem, mata-se a meia do trio, mata-se a meia do trio Vem, mata-se cara do trio A eu, Maria, na frente, não pia, porque eu vim pra cortar suas asas Vou te dar uma surranita que era igual a sua que cê tomou em casa O bagulho aqui é bem diferente, agora vai ser a disciplina Sei que lá fora você é minha amiga, mas agora eu te mato com rima Realmente nem viga de fumado e por isso mesmo que eu sou inteligente Só que eu posso apanhar na sua casa, hoje na batalha é bem diferente Pra você entender, só que você não entendeu, que você não alcançou Cê fala que vai cortar as minhas asas, porque mesmo sem asas eu alço meu voo Cê ouve seu voo? Tudo bem meu mano, eu vou nos papéis Até porque minha caminhada fez eu ter asa nos pés Como você fala que cê tira o gol, só que na verdade eu analiso Cê voou muito perto do sol e queimou as asas, você é um narcísio Mas você tem ímparo, porque eu não almejei o topo Na verdade esse papo de deixar o ego te domina é papo de louco Mas pra você entender, que agora você que é comum Beleza, eu curto seus pés, eu quero você voar pra lugar nenhum Tudo bem, eu vou de joelho aqui nessa levada Porque não é os pés que definem a sua caminhada Você nem tem de parceira, por isso que essa levada Como eu disse, é anjo, e é de copaota quebrada Só quem é anjo, eu tenho demônio sussurrando no meu ouvido Só que eu decidi nessa vida, pra pôr do deslado que eu vou te ouvir Eu continuo, que eu continuo, mantendo minha rima aqui no tom Eu controlo o meu lado mau, pra poder mostrar todo o meu lado bom O barulho que gostou das imagens de Levisque Diferentemente o barulho para as imagens de Maria Levisque 1x0, certo tropa, nada está perdido Tudo que vai, pouca, ninguém terminou, que não começa Aê, aquele papo santo, ó Se ela ganhou no ataque, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Se ela ganhou no ataque, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer ou vai morrer ou vai morrer Vai tomar ela, caralho! E vem! Uou! 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 Mas tô preparada, cê pôr uma pancada Cê sabe que yo manda a improvisada Por isso mesmo que não adianta nada Porque a porrada vai vir nessa cara então pega UOU! Você não vai pegar o replay que você não tem Por isso mesmo que não adianta disparar do lírica, não manda bem Só que na verdade, mano, você não entende que eu não lido Até porque eu não tenho um arsenal, só que da rima dá tiro Por isso que você falou que você é boa e tem a consciência Só que na verdade, mano, vou te mostrar o que é ter essência Você não entende o que é referência Eu sou por isso mesmo que Agora eu provo que é verdade o que você já falou Só que parceira, você não entende que eu tô mandando uma improvisada Você trava, mas eu tô tipo a diradir Minha mente tá engatilhada Mente engatilhada, só que você sabe que nessa eu não pido Quando você tá com a mente engatilhada, cuidado que louco, mentira Você não entende, parceira, por isso que você é homicida Realmente a cabeça é engatilhada, na minha frente suicida Na verdade não, porque eu salvo minha vida aqui Não adianta que nessa seção eu sempre venho pra mandar o PRI Só que você não entende, é parceira que agora eu venho e matei esses cabazos Da minha balarine que eu duvido que a Levi que vai ter peito de aço Não tenho peito de aço Só que na verdade eu sempre conquisto o meu espaço Minha filha você não entende, então bota seu capacete Só preciso de peito de aço, minha bala já é o colete Mas eu desviei e errou Não adianta se atira se no final não acertou PUNK! 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 Só por isso que aqui eu mostro que é tudo que eu quero Diferente de você, eu disparo em gatilho Eu miro ou atiro e não erro Tudo bem que é sem KO Fala que você desviou E que a Levinsky não acertou Só que na vida de mano Você não entende e não viu Minha rima é metralhadora Fuzil Terceiro! 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 Caralho! 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 Terceiro round, vocês pediam Já joga a mão pro alto aí Tá na humildade Tem que tirar os táticos Tem que tirar os táticos Tem que tirar os táticos Maria começa! Fica louco, só não vai passar hein Quearda com esse setor Quer palavras... É só isso ai.. Não vai parar, chegar using their o guards Vai chegar agora Uh! 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 Se fez a metacultura Comeu a metacultura Grita rife! 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 업! Grita-me essa cultura, comodei as viaturas, grita rife Rife, rife, rife Rife, rife Você falou que tinha acertado, se agora eu desligo como é que é Na verdade você não acertou, pegou de raspão, ainda tô de pé Por isso mesmo que não adianta que eu faça minha improvisação Por isso mesmo que se eu deitar, levantar, se preparar, você para no chão É que eu não quero ter uma arma, sempre tive um conceito Minha palavra é o meu karma, e ela pega dentro do seu peito Por isso que na batida eu vou com calma, eu não preciso de arma para o corpo Minha palavra atravessa sua alma Isso que você fala na improvisada, só que não adianta A palavra não atinge, porque minha alma tá blindada Pra você entender, que a minha imacia é bem mais coerente Na verdade da sua alma eu não quero saber, porque eu quero mudar mesmo a sua mente Não, mude minha mente, esse daqui que é o legado Tenho até, é de jeito com o corpo fechado Só que você não entende, que na batida fez feio Veio com o corpo fechado, e o crânio partido no meio Com o crânio partido no meio Com o crânio partido no meio, sua ideia já mostra quem é mais sagaz Pode partir em duas ou três partes, porque multiplica a informação cada vez mais Pra você entender, só que na verdade agora, não se esqueça É a última festa que me volta pra montar e hoje eu vou quebrar sua cabeça Não é que você não entende, mano, que minha rima aqui é macabra Pra você eu quebro a cabeça, ou então caça suas palavras Só que no final você não entende, que esse aqui que é o free Não caça a palavra, dança a fantasma e eu caço o ZMC Só que você não entende, que você não manda a improvisada Não adianta eu caso a palavra, só que separar a palavra cruzada Eu vou perceber que na verdade você só tá chapando Da palavra cruzada que você não acertou, eu era a que tava faltando Palavra cruzada, essa daqui que é levada Não tenho medo de cruzamento, eu nasci na encruzilhada Você não entende, parceira? Essa daqui que é essência Se é novinha e boa no rap, mas respeita quem tem mais experiência Vem lá, rapidamente, asteramente Valeu quem gostou da cima de Maria Valeu para a cima de Levisky O que não tem não, o que tem problema, tudo que vai e volta Eita, boa coisa de estrada aí, a direita Eu achei a galera, minha filha, eu amo ela Só que a reivariada a gente tem que privar Valeu para a Maria e a gente também Tadinha, a gente tem uma língua Tadinha